Casaca de couro Aqueles anos passados Hoje choro e lamento Botei a culpa no tempo Por ter sido encarregada Chegando em casa encontrei Uma civilização Em uma mesa bonita Tinha uma televisão De tanta saudade eu choro No lugar do oratório Que mãe faze oração Não achei o lampião Que pai a noite acendia A lata de querosene Em ferro jato e vazia É de cortar coração Desprezar o lampião Por causa da energia O pote de água fria Trocaram por geladeira Não tem aquele gostinho Da aguinha da piqueira Água é trazida de carro Sumiu o pote de barro Feito o burrão da lanceira Não achei mais a chaleira Que mãe fazia o café E nem o chifre do boi Que pai botava o rapé Hoje tudo está mudado O povo civilizado Cibernão sabe o que é Não se vê mais o tropé Pois torrou nos sabuleiros Nem o chiado do rio Pros burros andar ligeiro Essa é a pura verdade E hoje só resta saudade No coração de um vaqueiro Você é a pura verdade E hoje só resta saudade No coração de um vaqueiro Está aqui, pode filmar Como é que é? Do jeito está aqui? É, a gente vai bater em branco Limpa só a lente aqui Se hojar mais tem que apertar alguma coisa? Não, já está gravando já Grava tudo aqui? É, já está gravando É o make-off? É o make-off. Tem que botar o piso aí, irmão. Tem que botar a parada aí. Tem outro carril daí, viu? Preciso parar com essa daqui. Hã? Aqui lá? Mas é porque está faltando o teu bichinho que coloca aí. Agora isso aí a gente põe a sua. Não. Se a gente põe o carro, você saiu. A gente põe um pouquinho, mas vem cá a gente põe. Vai gostoso. É? Legal. Então eu vou tirar vocês. Quer ver? Entendi. Não, cadê? Estou não me filmando assim não. Está pesado eu! A gente está pesado aqui. Para puxar. Bem devagarzinho. Ó, você fica como se não tivesse ninguém dentro do carro. Menininho, pensa que é mamãe. Fala. Pede para mim. Mamãe, me dá um pouco de café. De novo. Só um pouquinho. Está lindo, lindo, viu? Lindo. Só um pouquinho. Vai. Olha para lá. Como se você estivesse pedindo ela. Faz de coisa que sua mãe está aí. Fala. Mamãe, me dá um pouquinho de café. Mãe, me dá um pouquinho de café. Demovo. Mãe, me dá um pouquinho de café. Agora tem um. Mãe, Enzo. Mãe. Sai daí, meu Júlio. Ô Júlio, é só até a parte do café? Isso. Agora você fala. Papai, atenção. Valendo. Mãe, me dá um pouquinho de café. Aí está ótimo. Volta. Mas esse café é branco, Júlio. Isso. Vai fazer ele ficar preto? É. Vai derramar, amigo. Três vezes aí. Vou pegar ela de frente também, viu? Tá bom aí, pai? Atenção. O negócio é vocês aí atrás, viu? Pessoal, você que tá cantando, você fica. Tem mais pra cá, atrás de Júlio, fica atrás de Júlio. Quem só faz cantar. Vá, nega. Calma aí, um, dois, três. Vai, canta. Um pote de água fria Trocaram por geladeira Não tem aquele gostinho Da aguinha da biqueira Água é trazida de carro Sumiu o pote de barro Feito porrão na loucera Que lindo. Tá aparecendo, viu, Júlio? Tá. E aí? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Será que não acha o lampião? Vê aí. Atenção. Será que não acha o lampião? É. Vai. Você quer olhar letras da música? Não. Quero. É que eu... É que quando para na hora de bota... É que eu não quero. Vai, foi de cima da hora. Não quero. E ontem que tu morreu. Moço, de noite eu dormindo, eu lembrei. Comecei rindo. É isso mesmo. Tô achando a piada. Mais umazinha. Tá fechado? Não, fechei aqui. Agora eu vou fechar o rosto. Porque a câmera não vai até lá não. Aqui, ó. Aqui tá aqui, ó. Vai pra lá. Tá pegando um certinho fundo lá. É isso aí. A imagem tá filé. Fecha a maré. Sabe por quê? O meu tá bem aberto. Agora a chuva aqui vai molhar a câmera, viu? Ela não canta não? Não. Pra gazinha, eu vou te ver, você chuta água, agora dá pra você não cair. Olha pra câmera. Assim, dá aquela... Aí vem pra gazinha, bem sensual, olha pra câmera. Aí pode vindo, vem, vem, pode vindo. Peraí, eu tô gravando. Cadê o pote de água? Aí no fundo aí. No fundo aí na cozinha aí, moço. Vai. 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 Tchau, tchau.